A medida compensa os governos estaduais e municipais que deixam de cobrar o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na exportação de bens que não são industrializados. É o caso das commodities, que são produtos básicos como soja, café, açúcar e minério de ferro. O volume que vai ser transferido até o fim de dezembro é de R$ 1,9 bilhão. 75% desses recursos vão ser transferidos aos estados e o restante aos municípios. O dinheiro compõe o auxílio financeiro para o fomento das exportações e é relativo a este ano. O mecanismo faz parte da lei Candir, que desonera os exportadores e está em vigor desde a segunda metade da década de 90. O pagamento vai ser feito em parcela única pelo Tesouro Nacional. O que caberá a cada estado é definido a partir da renúncia fiscal de cada ente da federação. No caso de dívidas, elas vão ser abatidas do valor que será destinado.